Novena de Nossa Senhora de Lourdes Oitavo dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa de todo o coração ter-vos ofendido e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meus trabalhos em satisfação de todos os meus pecados e confio em vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte e me dareis graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim de minha vida. Amém. Oitavo dia Ó Virgem de Lourdes, exemplar, sublime de obediência, que se fazendo escrava do Senhor e humilhando-vos até viver sem própria vontade, mereceste que vos chamassem de bendita todas as gerações. Ensinai-me e ajudai-me, como a menina Bernadette, a ser obediente até a morte, porque a obediência é melhor que os sacrifícios, e quem segue obedecendo a Deus conseguirá chegar até o céu. Amém. Três avemarias e um glória ao Pai, pedindo a graça que se deseja obter com esta novena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Ó Deus, eterno e compassivo, concedei-nos a graça de viver santo e cristamente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Oração final para todos os dias. Debaixo do vosso amparo, acolhemos-nos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nas necessidades, mas se livrai-nos de todos os perigos. Ó sempre Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém.